Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo essa aula. Meu nome é professor Marcos, eu sou oficial do quadro complementar de oficiais, sou da turma de 2002 e estou aqui colaborando com vocês, dou aula aqui no curso há algum tempo, um grupo, especificamente, um grupo de assuntos que envolve o nosso concurso. E hoje a gente vai fazer um bate-papo, não é bem uma aula, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o edital, o novo edital, algumas coisas interessantes a respeito do edital e a respeito da preparação para a prova. Eu acredito que são temas muitas das vezes não direcionados ao conteúdo da prova, mas que fazem parte do conjunto de conhecimentos necessários para o aluno passar na prova. Então, muitas das vezes o aluno acredita muito de que, ah, eu preciso estudar muito, eu preciso saber o conteúdo, eu preciso dominar o conteúdo, isso é uma verdade? É uma verdade, mas nem sempre somente isso é o suficiente. Existem outros elementos que o aluno precisa observar, de como fazer a prova. Existe uma outra observação que a gente tem que ter olhando para o concurso, que a gente precisa entender o nível real de dificuldade do concurso. Muita gente vê a relação candidato-vaga, a gente vê o número de vagas e aquilo ali gera um pânico. E a gente não consegue perceber qual é a relação real, qual é a disputa real, quem é que está realmente disputando aquela vaga comigo. E muitas das vezes eu desisto de fazer o concurso, ou eu desacredito na possibilidade de passar. Então, eu que estou falando isso é porque já estive no lugar de vocês, e até por persistência fiz o concurso três vezes e graças a Deus consegui passar. É um concurso difícil, para quem trabalha, estuda, tem família, é um desafio à parte. Eu, quando passei no concurso, eu já tinha duas filhas pequenas, eu era militar já, era sargento do exército, cumpriu o expediente, tirava serviço. Então, era uma dificuldade. Estudava à noite, estudava fim de semana, mas não é um desafio impossível. Mas, para que isso se torne possível, é preciso que a gente veja o edital ou o desafio do concurso de uma maneira mais abrangente e mais complexa. Tudo bem? Então, o que a gente vai tentar fazer aqui é um bate-papo, apontando alguns pontos a serem observados. A banca do concurso, isso indica um perfil de prova, isso é uma coisa interessante a ser observada. Para quem já vem se preparando para o concurso ao longo dos anos, observar a banca é interessante. As regras do edital, na verdade, a gente vai tratar de um conjunto de regras aqui mais focalizadas na prova em si, mas a gente sabe que existem várias outras regras no que tange a questões de idade, questões de formação, questões de documentação, que devem ser atentadas também. A questão das vagas, e a gente faz aqui um estudo estatístico da relação candidato-vaga nos últimos dois anos anteriores ao concurso, para que a gente consiga verificar como é que o comportamento dessa relação de candidato-vaga, da concorrência em si, ocorre nesse concurso, para você que está apavorado com o número de vagas, e para você entender como que a expectativa para esse ano é favorável, em virtude de que o número de vagas, em particular para a nossa área de informática, dobrou em relação ao ano passado, ano passado eram três vagas, esse ano já são seis vagas, meia dúzia vagas. Vamos falar rapidamente da lista de assuntos da informática e das referências bibliográficas, a importância que ela representa na preparação de cada um de vocês. Bom, com relação à banca do concurso, a banca do concurso desse ano é a mesma do ano passado. Eu coloquei aqui em 2019 a Esfesex, mas na verdade era uma banca chamada IDIB, era um conjunto de professores desse núcleo, foi contratado pela Esfesex em 2019 para a realização do concurso. Porém, em 2020, ou seja, no ano passado, essa banca mudou. Quando a gente olhar as estatísticas, ou seja, as notas de corte, vocês vão perceber a diferença, o que ficou diferente de 2019 para 2020, em termos de dificuldade na prova, ou facilidade, ou às vezes uma falsa facilidade, e por outro lado uma dificuldade que não existia antes, passou a existir. E o lado favorável é que em 2021 a gente está com a mesma banca. Então, olhar para a prova do ano passado, talvez ajude a que se tenha uma compreensão do tipo de prova que é montada por essa fundação. Bom, etapas do concurso. Então, a primeira etapa, obviamente, é a questão do exame intelectual, que é eliminatório e classificatório. Nas próximas etapas, a gente tem a questão da verificação da documentação preliminar. Obviamente, considerando apenas aquele grupo que se classificou. Então, essa questão de verificação de documentação, olha só, antes da inspeção de saúde, é feita essa verificação da documentação. Então, uma recomendação que eu acho importante aqui, principalmente nessa questão da verificação da documentação preliminar, é que até mesmo antes de senhores e senhoras fazerem a prova, peguem o edital, verifiquem a lista de documentos. Que documentos são esses? Uma coisa que tem sido alvo de muito questionamento, e muitas das vezes não tem um detalhamento tão aprofundado no edital, é particularmente para a área de informática. Quais são os cursos que são aceitos para se inscrever no concurso? Na minha época, eu fiz o concurso, na verdade, foi aprovado nesse concurso exatamente há 20 anos atrás, em 2001. Nós estamos em 2021. Então, na minha época, a gente poderia se inscrever no curso pessoal que tinha feito curso de tecnólogo, só que o curso de tecnólogo que acontecia naquela época era um curso chamado Tecnólogo em Processamento de Dados, que, na verdade, foi o início dos cursos de graduação na área de informática. Esse tipo de curso de tecnólogo era um curso mais abrangente, onde você estudava análise de sistemas, você estudava rede de computadores, você estudava desenvolvimento de sistemas, gerência de CPD. Era um curso bem abrangente, bem generalista. Ao longo dos anos, a gente passou a ter um outro tipo de curso chamado Sistema de Informação, depois tivemos o curso de Ciência da Computação, também tínhamos o curso na UFRJ, ainda temos o curso na UFRJ de Bacharelado em Informática, na UERJ, na época, a gente tinha o curso de Matemática Aplicada à Informática. Então, existia uma diversidade muito grande, e hoje essa diversidade aumentou. Existem, inclusive, alguns cursos de tecnólogo que são muito enxutos e muito específicos, por exemplo, tecnologia de rede. Então, o cara que faz esse curso de tecnólogo de rede, ele não cobre a parte de análise de desenvolvimento de sistemas, mas não cobre a parte, provavelmente, aprofundadamente na parte de arquitetura de computadores. E se você olhar o edital, quando se toca na questão de cursos de tecnologia, cursos de tecnólogo, existem algumas referências a decisões do TRF1, ou seja, já houveram questões judiciais, algumas pessoas já brigaram por isso, porque estavam com o curso na área de tecnologia, ganharam, e isso ficou discriminado numa decisão do Tribunal Regional Federal, provavelmente da primeira região. Então, o que eu recomendo? Se você fez um curso de graduação na área de tecnologia, de tecnólogo, dá uma olhada no edital, dá uma olhada nessas referências, verifica se o seu curso se enquadra naquela referência, caso você ainda tenha alguma dúvida, envie um e-mail, uma mensagem para a escola, para a SFESEC, retirando essas dúvidas, para que você, após ter passado um ano estudando, se dedicando, sendo aprovado no exame intelectual, quando chegar aqui nessa segunda etapa, não consiga apresentar a documentação, e acabe sendo eliminado por, mesmo tendo apresentado a documentação, ela não atenda às exigências do concurso. Então, é uma recomendação importante. Na minha época, isso tudo era muito mais simples. Por quê? A primeira etapa, antes do exame intelectual propriamente dito, quando você fazia a inscrição, você já tinha que encaminhar, junto com o seu requerimento, todos os documentos comprobatórios da sua formação. Então, eu já tinha que estar lá com o meu diploma, ou pelo menos uma declaração de conclusão de curso da universidade. Você tinha que encaminhar isso, e caso o seu curso não fosse compatível, ou você não tivesse o diploma, ou a declaração de conclusão de curso, você recebia o retorno de que o seu requerimento estava indeferido. Ou seja, você não ia nem fazer o exame intelectual. Eu acho que essa maneira era mais fácil. Ou melhor, você antes do concurso já sabia se tinha algum problema, e até talvez te desse um tempo, se você recebesse o retorno antes da inscrição ser finalizada, de tentar resolver. Mas agora não. Você já tem que ter bem claro na sua mente o que é pré-requisito, mas o pessoal do magistério tem que ter licenciatura, porque tem curso na área de física que não é licenciatura, é bacharelado, e aí o cara não vai poder, porque ele precisa ter no diploma dele dizendo que é licenciatura. Então vejam, olhem o edital, vejam qual é a sua graduação, vejam se está enquadrado em alguma objeção, antes de se inscrever e fazer a prova. Então, essa é uma recomendação. Da mesma forma, com relação à inspeção de saúde, vocês vão ver lá que tem uma lista de exames que tem que ser feitos. O que eu recomendo? Façam esses exames previamente, porque de repente você tem um problema simples, do tipo, ah, eu tenho uma infecção urinária. Coisa boba, que você pode, tomando uma medicação e bebendo água, vai resolver, em questão de semanas. Não deixem para fazer isso em cima da hora. Então, se vocês tiverem oportunidade, façam um check-up, dá uma geral aí, vê se você está atendendo, questão de vista, questão de coluna. Então, tem todo um detalhamento no edital, que trata com relação à inspeção de saúde. Outra coisa importantíssima, que vocês têm que ter em mente, principalmente, para aqueles que não têm hábito de fazer nenhum tipo de atividade física. Isso é um problema. Exame de aptidão física. É muito triste, a gente vê candidatos passando no exame intelectual, apresentando a documentação, passando na inspeção de saúde, chegar lá no exame de aptidão física, por questões de 50 metros, não conseguiu correr o suficiente. Ou faltou fazer uma flexão a mais. Então, identifique as suas condições físicas, procure um personal trainer, vá para uma academia, vá buscando esse condicionamento. Se você precisa perder peso, vá fazendo um controle alimentar, vá estudando o controle alimentação, dá sua corridinha, vá na academia, se prepare, porque, dependendo do condicionamento físico que você estiver hoje, depois que você chegar à conclusão de que passou na prova, não vai dar tempo, muitas das vezes, de perder peso, de se capacitar e atingir os índices. então, uma recomendação, é paralelamente, dentro da possibilidade de cada um, que se preocupe com isso. Tem a questão da avaliação psicológica, e, mais uma vez aqui, eu tenho a questão de comprovação aqui dos requisitos para matrícula, tem aquele detalhe do pessoal que se candidatou para reservas ligadas a cotas raciais, provavelmente vão passar por uma constatação, se eles se enquadram, realmente, se você vai se candidatar à cota, tenha convicção de que você faz parte daquele grupo étnico que você está requerendo, para você não ser surpreendido lá na frente, dizendo que, ah, não, eu sou afrodescendente, mas, na verdade, você não é, e você vai chegar lá e acabar sendo prejudicado. Na minha época, também, infelizmente, não tinha essa situação de cotas, eu tive que participar na ampla concorrência como, na fala comum como todos os outros. isso ainda não existia. Bom, mudanças interessantes esse ano. Prova de conhecimentos gerais. Então, muita gente acha que é importante estudar a parte de conhecimento específico? É muito importante. Mas, a prova de conhecimento gerais, em muitas edições do concurso, ela tem sido um elemento decisivo. Eu falo por experiência própria, principalmente, nas mudanças de banca. E, ano passado, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, houve uma mudança de banca, foi o primeiro ano dessa fundação, o Vunesp, e, ao nosso entendimento, ela não tem tanta expertise na área de informática. Não dizendo que ela não seja capaz, mas o que eu estou querendo dizer é que ela não tem uma quantidade de execução, de concursos na área de informática muito grande. Ela não aplicou muitas provas na área de informática, propriamente dito, para nível superior. Então, o que significa isso? Normalmente, essas fundações, esses grupos de professores que montam questões para concurso, eles acabam tendo expertise maior ou menor em determinadas áreas. O que significa isso? Eles já tiveram questões elaboradas, eles já têm bancos de questões devidamente aplicadas e testadas, eles têm condições de medir o grau de dificuldade daquela questão, por quê? Quando eu aplico uma questão em um concurso público, o resultado desse concurso me dá um feedback. Por exemplo, eu elaborei essa questão, apliquei em mil candidatos, em cinco mil candidatos. Pô, só cinco por cento acertou, por essa questão é difícil. Ah, metade acertou, por essa questão pode ser considerada média ou fácil. então eu consigo ter uma expertise em nivelamento de peso de questão. Então, o que a gente observa? O peso de questões na área de conhecimento gerais, no ano passado, ele subiu. E o que a gente tem para esse ano? É uma questão complicada, porque nós temos aqui oito questões somente. Ano passado nós tínhamos trinta, esse ano nós temos vinte. o que vai ser a prova de conhecimento gerais desse ano? Oito questões de língua portuguesa, seis de história do Brasil e seis de geografia. E isso é um desafio muito grande, em virtude de que, considerando que você vai estudar todo o conteúdo de história do Brasil, que vai lá desde o descobrimento até os dias atuais, praticamente, a República, e a geografia também para fazer seis questões. Então, isso, a meu entender, aumenta o nível de dificuldade da prova. Porque você tem um conteúdo muito grande e as chances de você se deparar com seis questões ali, mesmo que você saiba muita coisa de alguma coisa que você deixou passar e você perder todas as questões, é um fator complicador. então, é importantíssimo dar toda atenção à prova de conhecimentos gerais. É importante estudar a história, é importante estudar a geografia e, muito importante, estudar português, porque ela tem duas questões a mais e vocês vão entender por quê. aqui é a questão da prova de conhecimentos específicos, vão ser 40 questões, isso não mudou, valendo 10, 4 horas de prova, relação de assunto está indicada no manual, e aqui vem o diferencial, no concurso anterior, no ano passado, 2020, nós tínhamos 14 itens de língua portuguesa, 8 de história e 8 de geografia, isso já não vai acontecer, então, vocês já estão observando que o sarrafo da prova subiu. E por que que eu falo que português é mais importante? porque o critério de aprovação que é uma coisa que eliminou muita gente boa, eu vou mostrar mais para frente, eliminou muita gente boa isso aqui, que tirou nota boa na área de informática, mas foi reprovado aqui porque não conseguiu 50%, ou seja, ano passado eram 30%, ou seja, você tinha que acertar 15 questões, o que significa isso? 15 questões no ano passado se você gabaritasse português você só precisava acertar uma de história ou geografia e isso não ficou tão diferente porque agora você tem que acertar 10 questões mínimo se você gabaritar português por exemplo você precisa acertar pelo menos duas questões aqui de história ou de geografia então é por isso que eu destaquei a questão da importância da prova de língua portuguesa não dá para se deixar passar em branco essa necessidade mais para frente quando a gente for analisar as estatísticas dos dois últimos anos a gente vai observar quanta gente sucumbiu na verdade nesse artigo aqui 60 no edital no edital do ano passado esse artigo era o artigo 64 mas o que diz esse artigo você não pode acertar menos que 50% na prova de conhecimento gerais e na prova de conhecimento específico na prova de conhecimento específico é meio que inadmissível se você quer classificar se você quer passar para o concurso você tem que realmente ultrapassar o máximo que você puder dos 50% por outro lado muita gente não dava muita importância a essa necessidade da prova de conhecimento gerais então principalmente porque você observa aqui que que beleza a prova de conhecimento específico tem peso 3 a de gerais tem peso 1 então o que vai jogar minha nota para frente realmente é de conhecimento específico mas nada adianta você tirar 10 aqui se você tirar 10 de conhecimento específico e tirar 4 em gerais você está fora a sua média ia lá para cima de repente até acima da nota de corte mas você está eliminado e acreditem muita gente boa foi eliminada no passado eu vou passar o número exato para vocês por conta da prova de conhecimento gerais eu sou grato a prova de conhecimento gerais a minha aprovação porque aconteceu no ano que eu passei na prova a banca também tinha mudado e o sarrafo da prova de conhecimento gerais mudou de uma forma absurda para vocês terem ideia em média as pessoas tiravam 8 8 e pouquinho na prova de conhecimento gerais no ano que eu passei eu passei no concurso entrei nas vagas tendo tirado 5,5 5,6 em conhecimento gerais porque o nível de dificuldade da prova subiu tanto que aquelas pessoas que achavam que não precisavam dar tanto gás em conhecimento gerais foram eliminadas então eu friso isso aqui e vou justificar porque eu estou batendo tanto nessa tecla pelos resultados dos últimos anos então vamos falar do que é mais importante aqui nós temos aqui o que interessa para a gente a oferta de vagas para esse ano ou seja esse ano nós temos 6 vagas para a área de informática isso é muito legal porque no ano passado nós tínhamos 3 somente esse ano nós temos o dobro do número de vagas o número total de vagas no concurso do quadro complementar foi para 47 foi uma coisa muito legal bem favorável e aí a gente começa a olhar aqui são números que assustam um candidato por exemplo aqui vamos falar um pouquinho dos dois últimos anos o que aconteceu nesses dois últimos anos olha aqui o concurso de 2019 eram 3 vagas quantos inscritos nós tivemos 853 aí você olha aqui caramba não dá não vou fazer essa prova 284 candidatos para uma vaga é muita gente é uma missão impossível eu não vou conseguir na minha época do concurso na verdade essa proporção se mantinha porque eu lembro que o número de vagas antigamente eram maiores eram 20 na minha época eram 25 vagas mas esse número de inscritos aqui ia para quase 2 mil e a relação candidato vagas acabava ficando no mesmo patamar porque quanto maior o número de vagas maior quantos candidatos corajosos aparecem provavelmente para esse ano vocês vão observar que por ter 6 vagas esse número de candidatos pode subir é claro que nós vivemos uma situação de pandemia vocês vão ver que no ano passado isso daqui a quantidade de inscritos caiu muito e aí vamos dar uma sequência aqui para vocês entenderem essa questão da concorrência real na verdade vocês não estão competindo com 284 porque a boa parte desse universo aqui que se inscreve na prova não está preparado não está estudando está indo lá para ver como é que é a prova então o grupo de candidatos que realmente está disputando com você é um grupo bem reduzido e eu vou mostrar isso não teoricamente mas com números reais do concurso então vamos ver como é que foi isso no ano de 2019 isso aqui essa tabelinha aqui na verdade é a nota de corte ou seja esses três camaradas aqui foram os caras que passaram vejam que a nota de corte foi 6.47 ou seja o cara que tirou 6.479 entrou se tivesse tirado 6.5 ou alguma coisa assim você estaria dentro e esse pessoal aqui ficou o pessoal da majoração e observem só 47 pessoas conseguiram tirar média 5 ou seja daquele total lá de 853 candidatos somente 47 estavam brigando por essas três vagas isso aqui equivale a que é uma sala de aula então veja bem a concorrência real está nesse grupo aqui é esse grupo aqui que está brigando mas esses 47 aqui eu posso garantir para cada um de vocês que realmente estudaram realmente se preocuparam varreram o edital estudaram história estudaram geografia estudaram português e estudaram o conteúdo específico porque não é de graça não é de graça que você vai eliminar 806 candidatos esses 806 candidatos que foram reprovados não se prepararam adequadamente então o que a gente vê aqui do universo descrito só essa pequena fatia de pizza aqui é que está concorrendo por vaga que está brigando por aquelas três vagas isso se a gente fosse fosse analisar por esse ponto de vista a relação candidato vaga real é em torno de 15 por 1 é 15 brigando por uma vaga é mais ou menos isso então aquele bicho de sete cabeças aquela missão impossível olhando aqui não é tão impossível se você faz parte desse grupo que se interessa que se dedica que vai realmente levar a sério o concurso você vai estar nesse universo eu falo por mim fiz uma vez a prova quando estava terminando a faculdade não fiquei nesse grupo aqui no segundo ano que eu fiz a prova eu já entrei nesse universo e não consegui entrar por quatro posições no terceiro ano graças a Deus consegui entrar então se você leva a sério se dedica eu não sou nenhum super homem eu sou nenhum ser extraterrestre sou um aluno como vocês que realmente precisou abrir mão de fim de semana precisou abrir mão de noites assistindo o campeonato brasileiro precisei abrir mão de ir para um churrasco de ir para uma festa no fim de semana durante um período da minha vida mas valeu a pena e você tem resultado o resultado é real então quando você olha o concurso de três vagas não se apavore eu faço eu gosto de fazer essa estatística vamos olhar aqui 2020 como é que foi olha só três vagas novamente é claro eu acredito que esses 435 aqui certamente o fator pandemia contribuiu para isso contribuiu porque a gente sabe a dificuldade que essa questão da pandemia impactou na vida de milhares e milhares pessoas no Brasil desemprego problemas perdas familiares problemas de saúde queda do padrão sócio financeiro sócio econômico do cidadão então isso teve um impacto muito grande então olha o número de candidatos caiu quase que pela metade e o que aconteceu também a banca mudou então vocês vão observar que como a banca mudou as notas de corte mudaram olha só o que aconteceu com as notas de corte no ano passado ó pra você passar você teve que ter uma nota 7.729 esse foi o corte o terceiro colocado tirou isso e inclusive empatou com o segundo e olha só 68 isso indica que o sarrafo da prova em particular a prova de informática deu uma caída ou seja a prova se a minha média subiu é porque o nível de dificuldade da prova baixou um pouquinho por outro lado o que a gente observa desse total aqui dos 68 que tiraram média acima de 5 eu tive 17 eliminados por aqueles incisos 1 e 2 o que significa isso aqui o cara não conseguiu tirar mais de 50% na parte de gerais ou seja 17 caras aqui que foram bem conseguiram safar na média geral na hora que ele fez aquela fórmula letalá de nota de conhecimento gerais vezes 1 nota de conhecimento específico vezes 3 sobre 4 deu 5 mas conhecimentos gerais provavelmente ou até específico provavelmente gerais porque específico se fica abaixo de abaixo de 5 dificilmente ele vai conseguir média 3 média 5 mas ele deixou a desejar 17 candidatos é um percentual 17 elementos aqui eu não destaquei quem são eles aqui mas para vocês terem ideia de como como a nova banca selecionou ou seja como eu disse para vocês por mais que eles tenham não tenham tanta expertise em fazer provas na área de informática com um nível de dificuldade tão alto na parte de gerais eles têm eles sabem fazer uma prova de história geografia português pesada e isso se refletiu nitidamente aqui por mais que eles tivessem afrouxado um pouquinho aqui na parte de conhecimento específico apresentando uma prova talvez mais fácil eles apertaram aqui e o que a gente acabou conseguindo 51 no ano anterior foram 47 acabou ficando na mesma fatia na mesma média e esse ano promete ser pior porque o número de questões diminuiu isso significa que o número de o nível de dificuldade da prova de conhecimento gerais vai aumentar então alerta que esses números aqui nos indicam é preciso uma atenção especial para a prova de conhecimento gerais porque senão você vai sofrer vendo sua nota aqui talvez no universo positivo aquela história posso tirar 10 em conhecimento específico poderia até estar aqui tirou 10 aí tirou 4 em conhecimento gerais vai entrar nesse universo aqui dos 17 eliminados que é o que nós não desejamos para ninguém então mais uma vez vocês observam que o gráfico parece até que é o mesmo é um pouco mais gordinha pizza né mas vejam só relação candidato vaga real 17 por 1 bem próximo do que a gente viu no ano de 2019 só que aqui com um peso maior da prova de conhecimento gerais olha 384 foram lá só fazer figuração foram reprovados somente 51 estavam brigando por essas vagas mais uma vez uma sala de aula grande comporta 51 então na prática vocês estão brigando com o universo selecionado esse ano talvez esse percentual seja um pouquinho maior o número de vagas é maior mas eu tenho certeza que no ano que vem a gente vai estar batendo esse mesmo papo aqui espero que não para essa turma para os próximos alunos imagino que vocês vão estar lá em Salvador fazendo o curso mas vamos observar que esse comportamento ele vem se repetindo ao longo dos anos então é uma é uma informação interessante para que você fique atento e para que você consiga organizar o seu estudo de maneira eficiente para você não cair nesse universo aqui e vir a ser eliminado pela prova de conhecimentos gerais bom falando um pouquinho sobre a relação de assuntos mais focada na nossa área de informática ela é coberta por esses tópicos que vão desde a parte de microinformática sistemas de computação comunicações de dados que é aquela área grande de redes computadores sistema de computação tem boa parte são aulas que eu ministro aqui no curso pelo menos as três primeiras partes não incluindo a questão dos sistemas operacionais técnicas de programação aí envolve aquelas nossas linguagens de programação análise de projetos de sistema e serviços de TI entra a IT e outras coisas mais arquivo e banco de dados todos esses conteúdos aqui nós observamos comparamos o edital de 2020 com o edital de 2021 não mudou nada os tópicos que serão abordados e os assuntos são os mesmos de 2020 as referências bibliográficas também observamos ponto a ponto na minha época eu lembro que esse era um problema recorrente para a gente que era de informática que muitas das vezes de um ano para o outro eram incluídos vários livros novos nas referências bibliográficas isso gerava um pânico porque o que se imaginava na cabeça do candidato pô ano passado não estava pedindo esse livro esse ano o cara botou mais dois livros novos pô virou leitura obrigatória eu vou ter que ler esse livro porque se ele botou um livro novo provavelmente vai cair uma questão desse livro novo mas só que não né muitas das vezes a banca castigava a gente botava um livro novo e não pedia nenhuma questão e as vezes o livro eram 400 páginas 600 páginas e você ficava louco lá tentando resumir o livro quando chegava na hora da prova nenhuma questão caiu daquele livro isso é o que torna o nosso concurso um desafio é um concurso difícil pela extensão de conteúdo que ele apresenta é muito conteúdo para ser traduzido isso tudo aqui em quatro questões somente eu vou dar uma enfazinha assim na parte que eu vou apresentar para vocês em sala de aula que é a parte que eu ministro aqui no curso e que eu procurei destacar aqui com mais detalhe a parte de representação da informação estrutura de computadores e arquitetura de computadores que é a minha área especificamente aqui no CEPREM nenhum tópico mudou ou seja as nossas aulas que a gente já trabalha aqui cobrem todos esses tópicos aqui e a gente observou que as pessoas que acompanharam nossas aulas nesses tópicos tinham plenas condições de responder as questões da prova do ano passado e é aquela história não dá para deixar eu estou focando aqui na minha área mas não dá para deixar de fora nada disso aqui na minha área especificamente sempre a gente tem quatro às vezes a gente tem cinco questões e são questões que você não pode perder o ideal é que você consiga quase como um super homem responder questões de todas essas áreas até para quem quem é da área realmente de informática sabe que isso é um desafio muito grande porque o que o exército quer nesse concurso é um profissional generalista até pela natureza da função do oficial de informática na força porque dependendo da organização militar que você for trabalhar você vai precisar de um desses conhecimentos ou da área de rede ou da área de banco de dados então não dá para você chegar no exército e dizer assim não eu sou o cara da rede eu só mexo com rede ah eu só mexo com desenvolvimento eu sou programador Java ah não eu sou DBA sou DBA Oracle sou DBA é ó está passando uma propaganda aqui na vizinhança eu sou DBA eu só mexo com banco de dados então para o exército esse profissional não é interessante até pela diversidade da força você pode trabalhar de norte a sul em várias situações eu mesmo já trabalhei em Brasília já trabalhei em Salvador já trabalhei aqui no Rio em algumas unidades em cada lugar que eu trabalhei eu atuei em diferentes áreas dessas aqui já trabalhei com suporte ao usuário com treinamento com sistema de direção de documento com banco de dados durante um bom tempo depois passei trabalhando um bom tempo com com projetos de desenvolvimento de rede de gestão de rede com redes de alta disponibilidade trabalhei um tempo com desenvolvimento desenvolvimento web então é um profissional generalista e quando você vai ficando mais antigo você vai vamos dizer assim capitão major passa a ser oficial superior você acaba sendo chefe de sessão chefe de divisão então você acaba gerenciando capacidades então é interessante você ter uma visão generalista de todos esses segmentos então a ideia do concurso e do profissional que o exército busca é um profissional que consiga ter entendimento de todas essas áreas de uma forma geral é claro ele vai ser especialista em uma delas dependendo do lugar que ele trabalhou mais tempo aonde ele gosta mais se identifica mais se especializou mais mas para nível de concurso é importante que os senhores deem importância a todos esses tópicos tem que saber tem que botar na cabeça o seguinte eu tenho que saber pelo menos 80% de cada um tem condições tem que ter condições de responder 80% de qualquer tipo de questão referente a qualquer um desses assuntos se você quer passar na prova o ideal é chegar a 100% vocês viram que a nota lá o top foi no concurso do ano passado aqui ó 8.16 esse cara cobriu 80% de tudo esses aqui chegaram próximo mas se ele cobriu 80% ele se preparou para gabaritar porque eu quero acertar 100% e tem aquela coisinha que você erra então não dá para deixar nada de fora as referências bibliográficas é a mesma não mudou nenhum livro o que eu recomendo a gente tem as aulas aqui nas mais diversificadas áreas em particular a minha área de atuação existe um conjunto de livros que cobrem isso aqui porque que é muito importante vocês estudarem as referências bibliográficas é importante que vocês venham para cá para a sala de aula entendam o conteúdo a gente vai falar de cada um desses tópicos aqui mas é importante que a partir do momento que eu entendi sistema de numeração eu pegue lá a literatura de sistema de numeração vou lá o livro do Mário Monteiro vou pegar o livro do Tannenbaum eu vou me aprofundar se possível fazer todos os exercícios do livro ok assim você vai estar construindo a pirâmide de conhecimento necessária para fazer a prova e porque eu digo que é importante as referências bibliográficas a fundação que vai fazer a prova ela não quer ter suas questões contestadas outro fato interessante que eu observei no concurso do ano passado não teve nenhuma questão de informática anulada todas foram validadas e não teve nenhuma questão anulada e o que que o cara que vai fazer a questão ele vai utilizar para que a sua questão não seja questionada ele vai na bibliografia ele vai na referência ele vai pegar uma questão de livro e vai modificar um pouco então se você for na bibliografia visite a bibliografia desses assuntos pelo menos as principais aquela que tem uma linguagem mais amigável para o seu entendimento façam alguns exercícios de cada tópico eu sei que é é muito difícil dizer eu mesmo não consegui fazer isso quando estava me preparando fazer todos os exercícios das referências é quase que impossível realmente são muitos livros alguns livros são pesados são livros de 600 mil páginas com muito conteúdo então realmente é puxado não é uma atividade viável fazer tudo mas a quantidade necessária de exercício ali para que você fixe o conhecimento de cada um daqueles tópicos eu estou destacando aqui a minha área de sistemas de computação que vai além disso aqui estou vendo só o item A, B e C é importante que você faça isso além dos exercícios que a gente possa vir a propor na sala de aula você precisa olhar a bibliografia olhar as referências e dar uma pequena aprofundada é muito importante isso para você bom agora a gente vai falar um pouquinho só para fechar essa preparação aqui como fazer prova uma dicasinha rápida eu falo sempre isso nas minhas aulas e é uma coisa que não tem manual nem sempre na sala de aula você já ouviu falar sobre esse passo a passo aqui e é um dos elementos que fazem a diferença na hora de fazer um concurso então algumas dicas começar sempre pelo mais fácil depois passar para as questões medianas depois para as questões difíceis e depois para as questões que você não sabe nada porque que é importante começar pelas questões mais fáceis hoje mesmo eu estava conversando com um rapaz da secretaria imagina uma prova em que você tem 100 questões e dessas 100 questões você tem condições pelo que você estudou de acertar com precisão 80 questões você vai fatalmente provavelmente errar 20 questões dessas 100 agora imagina se você começar a fazer essa prova de uma maneira assim sequencial sem preocupação fazendo uma questão depois da outra e começar exatamente fazendo as 20 questões que você vai errar quando você tiver na questão número 19 você já vai estar arrasado porque você primeiro houve um desgaste você quebrando a cabeça e ao final da questão pô não conseguia não tenho certeza está errado isso aconteceu com a primeira aconteceu com a segunda com a terceira quando você chegar na décima nona o teu moral a tua fé naquela prova ali já está destruída quando você começar a fazer a vigésima primeira que seria aquela primeira questão fácil que você sabe de qual é salteado o teu fator emocional já está tão desgastado que provavelmente você corre o risco de errar até o que você sabe e o teu rendimento despenta é por conta disso aqui que muitas das vezes eu falo muito isso porque eu já participo de participei de muitos concursos já fiz vários cursinhos até mesmo antes de entrar na força e a gente sempre vê aquele aluno na sala de aula que se destaca que responde tudo de pronto que é o 01 do simulado que pô está sempre ali aplicado sabe muito conteúdo faz aquelas perguntas pegadinhas para ver se o professor está sabendo a matéria e quando chega na prova ele consegue ficar pior do que o cara que não estuda nada e muitas das vezes o que ocasiona isso que ninguém consegue explicar pô como que o fulano não passou é quase impossível acreditar que o fulano não conseguiu passar entendeu mas de repente ele não soube fazer a prova ele começou pelas questões mais complicadas aquilo afetou o estado emocional dele e já tem pesquisas e estudos que comprovam que quando você está com o teu emocional desequilibrado o teu rendimento pode cair até 40% e 40% tu está fora da prova mesmo tendo capacidade de fazer uma boa prova então essa etapa aqui esse passo a passo se você começar imagine você que tem condições de acertar 80 questões de 100 se você começar fazendo as 80 que você sabe fazer porque se você estudou você bate o olho enunciado isso aqui eu sei pá de cara você vai responder você começar fazendo essas quando você tiver respondido 50% da prova você vai parar e vai fazer assim caramba já fiz metade já garanti pelo menos 5.0 ou seja o que eu acertar daqui pra frente vai ser pra me classificar pra me botar dentro das vagas olha só que diferença aquilo ali vai te trazer uma tranquilidade pra você ter um desempenho melhor então você começando com as fáceis passando pra mediana e por último aquelas mais difíceis e aí o que vai sobrar vai sobrar um universo de questões que você não tem a menor ideia do que seja então tu já respondeu tu as 80 questões e tem 20 questões ali que você não tem a menor ideia como é que eu chuto no nosso concurso é um concurso diferente do CESP aquele que uma errada não acerta nesse tipo de prova não dá pra você fazer isso aqui porque se você acertar metade e errar metade você tira zero no nosso caso isso não ocorre eu posso chutar e o que que a gente observou também estatisticamente está trazendo pra você aqui pra você entender o que eu estou querendo dizer estou trazendo aqui os últimos quatro anos de prova essas colunas aqui são as alternativas que a gente tem na prova a gente tem letra A letra B letra C letra D e letra E antigamente esse esse quantitativo aqui era bem igual pra que que é feito isso pra que que é por que que é feita essa distribuição nas questões estou querendo dizer o que eu tive em 2018 por exemplo 16 questões em que a resposta foram letra A eu tive 14 que eram letra B 12 com a letra C 14 com a letra D e 14 com a letra E isso é o que? é a distribuição do gabarito da prova então vocês vão ver que por mais que tenha alguma variação não é uma variação muito grande no ano passado em particular a variação girou em torno de 1 ou 2 1 ou 2 questões de 7 a 9 nessa distribuição das letras então o que que isso me favorece pessoal imagina você lá olha eu tenho certeza de que dessa dessa prova aqui do ano passado que se eu não me engano foram 70 questões vamos dizer que eu tenha certeza que eu acertei 60 questões e ali tem 10 questõezinhas ali que eu não tenho convicção eu tenho certeza que eu vou errar aí o que que eu vou fazer eu vou olhar o universo das questões que eu respondi com convicção e vou observar qual é a resposta que saiu menos pô eu fiz a prova toda pô tô vendo que eu quase não marquei letra E pô olhando aqui olha das 60 que eu marquei pô só tem uma questão aqui que tá com letra E o resto é tudo A, B, C e D o que que eu vou fazer com aquelas 10 questões que estão faltando eu vou botar tudo letra E por quê? por essa estatística aqui por exemplo se na minha prova as 60 questões que eu acertei estavam certas que eu acho que acertei estavam realmente certas e só tinham duas letras E se eu pegasse a fatia de 10 questões que estão faltando provavelmente eu tenho chance de acertar meia dúzia de questões 6 questões ou seja eu vou estar acertando 6 questões que na verdade eu não tenho a menor ideia qual é a resposta mas simplesmente porque eu raciocinei estatisticamente isso aqui são dados do concurso isso aqui é o concurso do ano passado concurso 2019 2018 2017 isso se repete ano passado a diferença ficou até mais menos acentuada até pela mudança da banca provavelmente a variação esse ano pode ser similar a essa aqui bem pequena isso aqui favorece ao chute mas é aquela história isso não há então vou fazer a prova toda no chute não dá até mesmo porque se você chutar tudo a mesma letra tu vai tirar ou vai acertar só 9 7 ou 8 tu vai estar eliminado isso aqui é o que a gente pode chamar no linguajar militar de aproveitamento do êxito ou seja você já se preparou bem você estudou bem você fez uma boa prova ficou faltando uma fatiazinha de conteúdo para você conseguir se classificar para melhorar um input melhor um improve na sua nota dar uma melhorada na sua nota você vai aproveitar porque se você fez uma prova uma prova de 70 questões você fez 60 bem e esse ano a prova vão ser 60 questões somente que vão ser 20 de gerais e 40 de específico se você acertar 50 e tiver 10 ali para chutar e você usar isso aqui que eu estou explicando você tem boas chances de ganhar ali umas 4 ou 3 questões questões que já estavam perdidas porque você não sabia porque se você resolver naquele grupo que está faltando começar a botar vou botar A essa aqui B aquela ali C aquela lá a chance de você perder todas elas é muito grande então essa é uma dica que eu bato todos os anos aqui faz a diferença isso me ajudou em vários concursos inclusive nesse eu apliquei isso na prática e se eu não me engano ganhei umas 3 ou 4 questões nisso aqui no concurso da Esfasex quando eu fiz lá há 20 anos atrás certamente isso me empurrou um pouquinho para frente para dentro das vagas e eu acho que isso não tem receita de bolo quase nenhum cursinho isso explica isso daqui e é um pensamento que você tem que carregar carregar para a prova ou seja é uma coisa mais para o dia da prova mas é um entendimento que você precisa ter você não pode ser eliminado do concurso ou deixar de se classificar porque não aplicou essa técnica e isso vai fazer pode fazer a diferença para você lá na frente bom do mais era esse recado que eu gostaria de passar frisando para que vocês façam uma leitura bem detalhada do edital volta a falar na questão da documentação de pré-requisitos façam as consultas analisem aqueles acordos judiciais que estão escritos lá no manual se for ficar vamos dizer assim se houver dúvidas mesmo olhando aquela documentação encaminhem um questionamento à escola para que vocês não sejam surpreendidos surpreendidos após um ano de estudo e dedicação virem a ser eliminados por questões bobas de documento ou por uma exigência que você não cumpriu ou até por uma exigência que poderia ter sido sanada ao longo desse ano e você deixou passar em branco essa oportunidade então esse é o recado que eu gostaria de deixar para vocês espero ter colaborado de alguma maneira com o entendimento dos pontos importantes o entendimento da concorrência real do concurso e o entendimento de como elaborar a prova de uma maneira mais consistente e mais consciente na hora de realizar a sua prova e desejo a todos vocês muita motivação muita força e determinação na jornada de estudo para que vocês com certeza consigam atingir os seus objetivos que é obviamente passar na prova e eu tenho certeza que você é capaz você tem essa condição e esse potencial só tem um inimigo você mesmo e a sua força de vontade e isso com certeza você vai conseguir superar ao longo desse ano e não há palavras para descrever a sensação de recompensa ao ver o seu nome estampado na lista dos aprovados é uma sensação que eu desejo a cada um de vocês que está aqui assistindo ok então muito obrigado estamos aqui estaremos juntos mais uma vez esse ano nos nossos conteúdos aqui tentando colaborar com você na sua aprovação muito obrigado Música 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 Música